Olá amigos de Tarumã, pessoal do esporte. Estamos aqui na Vila Cristal, no antigo campinho que está recebendo investimento. Nós estamos aqui acompanhando as obras que será construído aqui um campo sintético, iluminado com bancos, fechamento com gradil, para que as pessoas possam usufruir desse local. A garotada que brinca de bola durante o dia, pessoal que trabalha durante o dia, possa vir brincar à noite, organizar campeonatos e ter aqui um espaço adequado. É esse trabalho que nós queremos para toda a cidade de Tarumã. Feliz por esse investimento, porque é isso que a nossa comunidade merece, mais um espaço, lazer, recreação. E lazer, recreação e esporte é saúde. Muito feliz e que a gente possa, dentro em breve, estar brincando de bola com a garotada aqui.